Música Hoje aqui prestigiando a prestação de contas da Assembleia Legislativa, secretário Cláudio Gastão, podemos dizer que a Assembleia está dando um bom exemplo para os poderes, não é isso? Com certeza a gestão do deputado Lara foi a que mais economizou, ou seja, nos ajudando a fazer frente às despesas do Estado pela economia. Do outro lado, uma iniciativa muito importante que eu tive a oportunidade de acompanhar e colaborar foi o Cresce RS, ou seja, de você, a Assembleia, fazer o diálogo com o Executivo e com os outros atores de sociedade em termos de projetos prioritários do Estado. Agora, a Assembleia tem feito uma leitura muito boa dos anseios da sociedade e também dos objetivos do novo governo, do governo liderado pelo governador Eduardo Leite, que quer a retomada em um ambiente para o empreendedorismo e o desenvolvimento. Primeiro, a Assembleia é a representação da nossa sociedade, ou seja, você dialogando com a Assembleia, você dialoga com toda a sociedade, com todos os gaúchos e gaúchas, porque aqui temos deputados de todas as matizes e representam o voto, ou seja, quando você fala diálogo com a Assembleia, você está fortalecendo o diálogo com a sociedade. Então, para nós é fundamental que esse diálogo seja muito fluido, porque o Executivo é isso, o Executivo tem as suas pautas, a sua agenda e tem que, de alguma maneira, estar constantemente verificando se isso responde aos anseios da sociedade. Na semana passada teve um pronunciamento no evento no Palácio Piratini, onde o presidente Lara foi muito feliz no discurso, fazendo que os poderes, que tem alguns poderes que estão dificultando o andamento da retomada do desenvolvimento, e no momento onde há um congelamento de salários, uma discussão muito grande em termos dos salários, para colocar em dia, alguns poderes parecem que ainda não estão entendendo. O presidente Lara foi cirúrgico na semana passada no seu pronunciamento aqui no Palácio Piratini. Primeiro, eu acho que é importante, quando nós falamos do Executivo, do Governador, ele é chefe do Executivo, o Lara é chefe do Legislativo, mas o Governo é um conjunto de poderes, ou seja, o Estado e a solução do Estado passa por essa confluência de esforços de todos os poderes, porque não é só um que resolve, nós temos que tratar o Estado com os seus poderes e a sociedade no diálogo com a sociedade. Portanto, o Executivo está fazendo sua parte, o Legislativo, na liderança do deputado Lara, e agora na liderança do deputado Hernani Polo, que assume nesse ponto, nós temos certeza que esse diálogo vai fluir com isso, trazer os outros demais, respeitando as independências, respeitando as prioridades, mas colocando, discutindo que nós todos estamos no mesmo barco. E foi um evento emblemático, que foi sobre a assinatura do Código Ambiental. Agora, como é fundamental e importante o resultado que a sociedade ganha, o benefício que a sociedade ganha, que os poderes estivessem unidos e olhando na mesma direção. Não quer dizer que os poderes não estão unidos, mas olhando na mesma direção. Na verdade, nós temos que ter clareza que o diagnóstico é do Estado. A crise é de todo o Estado, ou seja, de todos os gaúchos. Então, nós temos que ter as soluções também feitas de todos os gaúchos para todos os gaúchos. Eu tenho certeza de que essa maturidade está crescendo, o diálogo entre os poderes. O governador Eduardo tem como prioridade dialogar, dialogar, dialogar. Ou seja, é fundamental. Política se faz pelo diálogo, não pelo conflito. Ou seja, isso é fundamental para o Estado. Hoje teve uma notícia boa também, 300 milhões, o BRDE, colocando à disposição dos setores de tecnologia, inovação e sustentabilidade. Quais notícias na entrada do ano? No projeto de governo do Estado, na agenda que foi discutida com a Assembleia, nós temos como pauta a competitividade. A pauta da competitividade passa pela questão tributária, para que nós tenhamos capacidade de diminuir lá no final do ano a questão da majoração da ICMS. Pauta pela burocracia, diminuição da burocracia e pauta pela questão de infraestrutura. E é fundamental também abrir linhas de crédito e investimentos para o setor privado. Quem gera emprego, quem gera renda, é o setor privado. E o que se gera na economia e permite tudo aquilo que estiver no nosso espaço, no nosso esforço, nós vamos inverter para que isso seja investimento de renda, emprego, trabalho, porque isso faz a roda girar. Obrigado, senhor. Eu que agradeço e parabéns para o deputado Lara por esse ano de muito sucesso.